Hernando e Celulares, tamo junto! Homenagem a minha Ligidon que descobriu nossas belezas E Serra da Capijara, Museu da Natureza Foi aqui que nasceu o Museu da Natureza Trazendo essa beleza no meio do sertão E assim a Mãe Natureza Desenhou essa beleza no meio do sertão O nosso arquiteto é do sertão Ele copiou a natureza E é Ligidon que descobriu nossa beleza O nosso arquiteto é do sertão, menino Ele copiou a natureza E é Ligidon que descobriu nossa beleza Vem da pegada gostosa Esse é o Rainha, não confunda não Foi aqui que nasceu o Museu da Natureza Desenhou essa beleza no meio do sertão E assim a Mãe Natureza E assim a Mãe Natureza Desenhou essa beleza no meio do sertão O nosso arquiteto é do sertão, menino Ele copiou a natureza E é Ligidon que descobriu nossa beleza Foi aqui que nasceu o Museu da Natureza Desenhou essa beleza no meio do sertão E assim a Mãe Natureza Desenhou essa beleza no meio do sertão E assim a Mãe Natureza